Olá, queridos amigos, continuamos com o nosso estudo nos Salmos. O livro de Salmos revela emoções humanas que mostram a sabedoria de Deus e como Deus opera em cada escritor. O capítulo 56 mostra a expressão de confiança em Deus que vence todo o temor existente na Terra. Esta oração de Davi foi feita no momento em que foi capturado e levado perante Aquis, rei de Gat. Vemos que Davi, estando longe de sua cidade natal, decidiu ficar em comunhão com Deus, apesar do momento difícil que estava passando. No versículo 2, você pode ver o clamor que ele faz contra os homens. Os meus inimigos querem me destruir. Vemos também como Davi fala com Deus, dizendo no verso 3, Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Assim, mostra confiança no que fazia e em quem servia. Claramente, este capítulo mostra a confiança que Davi tem em Deus e é perceptível como o Todo-Poderoso opera em sua vida e os resultados de sua confiança. Tendo em mente que, embora os seres humanos ou o diabo tentem extinguir nossa fé em nosso Criador, devemos manter os nossos olhos fixos em Deus e tentar melhorar onde pudermos, por sua graça. Muitas vezes pensamos que tudo vai mal quando mais nos aproximamos de Deus e nos perguntamos, por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus permite essas coisas em minha vida? Por que ninguém me escuta? Por que ninguém me ama? Essas e muitas outras são as perguntas que cada ser humano alguma vez se faz quando está sozinho ou quando passa por uma situação difícil. O que Davi faz é o mesmo que nós, como seres humanos, devemos levar em conta. Que em nossos momentos mais difíceis, podemos nos aproximar do Criador, àquele que dê sua vida por nós. Não importa o que esteja acontecendo, não há ninguém melhor que Deus para resolver os dilemas que nos roubam a paz e que nos roubam a calma na vida. Devemos ter em mente que, a cada passo que damos, podemos imitar Davi, que caminhou com Deus e demonstrou sua confiança nele, não nos homens da terra. Davi clamou ao Pai Criador e agradeceu por tudo o que Deus fez por ele. Hoje, Deus convida você a depositar a sua confiança nele. A proximidade que temos com ele crescerá grandemente, ao mesmo tempo. Eleve vozes de alegria e ação de graças por Deus ser misericordioso com você. Mostre segurança e confiança no Criador. Pois ele está com você. Amém.